Cara, será um grande jogo na minha opinião. Dois treinadores que sabem muito bem estudar as equipes. Tenho certeza que o Tite vai montar uma equipe muito forte como de costume, marcando muito forte e eu acho que o México vai jogar como jogou contra a Alemanha, principalmente no contra-ataque, pelos três ataques rápidos que tem. Então eu acho que vai ser um jogo muito estudado, muito estudado pelos dois grandes treinadores. Tive a experiência de trabalhar com o Osori, sei muito bem da capacidade dele e com o Tite a mesma coisa. Eu acho que se pensa em comentários sobre a capacidade do nosso treinador e eu espero que seja um grande jogo, um grande espetáculo e eu acho que isso é o mais legal da Copa do Mundo. Tinha a questão da caneta que ele colocava na meia, uma caneta azul e uma vermelha. Muitas vezes no meio do jogo ele escrevia alguma coisa que ele tinha que falar, mostrar para os jogadores, entregava para algum jogador para passar para o restante. Essa era uma mania que ele tinha. A azul era para alguma coisa, alguma correção, a vermelha já era para alguma bronca. Chegava no vestiário e o couro comia. Ele é um cara cheio de mania, cheio de loucuras, mas um cara extremamente competente, do bem e que eu pude aprender muito. A gente mira muito isso no treinador, a coragem de fazer com que a sua equipe jogue bola, jogue futebol. Entra dentro de campo para jogar, para ser protagonista, para pegar a bola, para tocar, para envolver o time adversário. Ainda mais num grande clube como São Paulo, a gente precisa fazer isso. Então, essa é a minha admiração por ele e dessa forma que eu aprendi muito. Então, eu acho que é um grande treinador, isso aí a gente não tem dúvida e eu desejo muita sorte para ele. Eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado pelo menos um pouco nessa preparação. Eu tive algumas colocações nas eliminatórias, na última eu fui também, no Amistoso. É um treinador muito competente. Eu acho que a grande diferença dele é a forma como ele sabe lidar com os jogadores. Ele é um cara que sabe ter o grupo na sua mão, ele sabe extrair o máximo dos jogadores, fazer com que os jogadores tenham uma mentalidade vencedora, mentalidade forte, que ele consiga, dentro do jogo, manter aquele nível de concentração muito alto. Então, eu acho que essa é uma grande diferença dele. Fora as qualidades que ele tem dentro de campo, de fazer, de montar uma equipe, de ter uma solidez muito grande, eu acho que essa é a grande qualidade do Brasil. Você gosta do Osório, mas a torcida é pelo time? Sem dúvidas. O Osório teve uma linda passagem aqui, pude aprender muito com ele, mas aqui na veia corre verde e amarelo. Então, a gente fica na torcida, a gente espera que seja um grande espetáculo. Eu acho que é isso que todo mundo quer, todo mundo quer um grande jogo e que o nosso Brasil possa ganhar muito bem fazendo um grande jogo e que a gente possa dar mais um passo para a nossa conquista.